Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra você como que cadastra a chave Pix no aplicativo PicPay, tá? Na sua conta digital aí do PicPay. Já logado no PicPay, selecione o Pix, fica logo aqui no início do aplicativo. Agora selecione a opção cadastrar chave. Aqui vai te dar algumas opções de cadastramento, como CPF, celular e e-mail. E também a chave aleatória. No meu caso aqui, o e-mail, celular e CPF eu já tenho cadastrado em outras instituições. Então eu vou escolher no meu caso aqui a chave aleatória. Após isso vai pedir pra você confirmar com a sua senha de acesso à conta PicPay. Pronto, chave cadastrada com sucesso. Pra ver a chave é só apertar lá, acessar minhas chaves e ela vai estar aqui, tá? Agora eu vou ir lá no início do aplicativo e vou mostrar como que você consulta a sua chave quando você entra no aplicativo. Então tá, entrou no aplicativo, é o mesmo passo a passo de cadastramento de chave pra você consultar a sua chave Pix. Você aperta em Pix e ela vai estar aqui, ó, tá? Pra copiar ela é só apertar aqui nesse símbolo aqui de copiar e mandar um Pix. Ou pra compartilhar, você vem aqui nesse símbolo aqui de compartilhamento, manda pra pessoa, a pessoa manda o Pix pra você, tá? Então o vídeo que eu queria trazer pra vocês, no caso que eu trouxe pra vocês hoje é esse. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de inscrever, deixar o like. Um abraço, fiquem com Deus e fui!